Um incêndio de grandes proporções neste domingo deixou milhares de refugiados desabrigados em Bangladesh. O fogo destruiu mais de 800 abrigos, mas as autoridades ainda não relataram vítimas fatais. Cerca de 7 mil refugiados rohingyas ficaram desabrigados após o incêndio supostamente criminoso devastar o acampamento desta minoria muçulmana em Bangladesh neste domingo, segundo informações das Nações Unidas. O fogo destruiu cerca de 800 abrigos de bambu e lona localizados na região sudeste do país asiático, mas até o momento não foram relatadas mortes. Aproximadamente um milhão de rohingyas vivem em Bangladesh, a maioria formada por pessoas que fugiram de uma repressão militar em Mianmar no ano de 2017, episódio investigado pela ONU por suspeita de genocídio. Incêndios e acampamentos de refugiados rohingyas são relativamente comuns em Bangladesh, especialmente entre os meses de novembro e abril, mas muitos dos campos também são devastados pela violência entre grupos rivais desta minoria muçulmana. A polícia disse que a segurança nos acampamentos piorou, com mais de 60 refugiados mortos em guerras territoriais e em confrontos relacionados a drogas em 2023, o número mais alto já registrado. A polícia disse que a segurança nos acampamentos piorou, o número mais alto já registrado, o número mais alto já registrado, o número mais alto já registrado, o número mais alto já registrado. A polícia disse que a segurança nos acampamentos piorou, o número mais alto já registrado, o número mais alto já registrado, o número mais alto já registrado, o número mais alto já registrado.